Há um tipo de pessoa específico, sim, que se sente às chineses, já depois de adulto, ou já depois de... Valorizo, ué, porque é necessário ter um... Há uma ligeira preparação para se sentar às chineses. Para se sentar às chineses, uma preparação física. Não, tem que haver, tem que haver treino. Tu consegues se sentar às chineses? Eu não consigo, esquece isso. Já acostumaram, então não se sentem às chineses. Isso, mas isso é às chineses que está cá em Portugal. Então como é que há às chineses? A chineses está cá em Portugal. Sim, não, os chineses lá da China têm os pezinhos é por baixo do cu. O quê? É, é, companheiro. Isso é estúpido, pá. Tu não vais conseguir fazer... Exato, exato... Mas isso é estúpido. Não, tu... Por isso que ninguém está confortável assim. Não, mas eles estão. Mas está bem. Mas... Olha, como é que tu consegues fazer isso? Eu posso tentar. Eu não consigo. Senta-te lá às chineses. Eu não consigo porque eu tenho um problema tendo que entender de... De coisa. Ah, já está. Já está. Não estamos de tênis e de coisa. Ei, peraí. Relaxa, peraí. Não consigo, não consigo, não consigo. Estás bem. Mas não tentes fazer as chineses de China. Não, não estou a tentar fazer as chineses de China. Estou com os pés bem à frente. Está-me a doer o joelho. Não consigo. Consegue sair da posição? Consigo, consigo. Ajuda. Ah! Mas eu não queria... Puta aqui de lado, puto. Ah pá, que a última vez que fiz isto fiquei à rasca do joelho para aí um mês, pá. Ok. Nem estou a brincar, estou a falar sério, meu. Quando eu queria ir com isto, é... Quem é que tu imaginas que se sente às chineses? Pode dar bem? Porque há, isto é bem, há um tipo de pessoa que se sente às chineses. Pá, imagina, tivemos cá, o João Mazada. Era o que ias dizer também? Sim. Mas posso dizer outro. É o tipo de pessoa que se sente às chineses. Posso dizer outro, fácil. O Gosha. Não. O Gosha? Imagina, o Gosha às chineses na boa, na quinta dele lá no Alentejo. Talvez. 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 Mas o Gosha não é o tipo de pessoa que se sente às chineses. Não. Não. Eu percebo onde é que tu estás a querer chegar. Não é? La vie de Marie. Senta-se às chineses na boa. Sempre. Aliás, ela não se senta da outra maneira. Ela consegue fazer o pino às chineses, exatamente. Não sei. É isso, puto. É aquele... Vais ao avante. Está toda a gente sentada às chineses. Yeah. E há pessoas que não conseguem o início, mas ao fim da noite está sentada às chineses. Sem querer. Sim. Pronto. Foi boa. Foi boa. Pessoas que nunca são de sentar às chineses. Yeah. Foi boa. Imagina um chinês que não se consegue sentar às chineses. É bem. Era mal. Yeah. É mal. E porquê que se diz sentar às chineses? Aí. Porque é preconceito. Começaram eles com a cena? Não. É pá. Tudo bem. Yeah. Como é preconceito achar que a La vie de Marie se sente. Yeah. Não, mas não é achar. É tipo senta-se de certeza. Absoluta. Pois não sei. Sim, deve ter sido eles. Lá por causa das cenas que eles fazem. Pois. Das meditações e não sei quê. Estar lá naqueles templos. E pessoas que não se sentam às chineses. A Júlia Pinheiro. Não se senta às chineses. Não me fodas. Mas eles chão cãem. Mas eles chãocaram. What up, what up, como é que é, meu people? Estamos aí novamente para mais um vídeo. Vocês já sabem qual é que é a situação financeira dos pauzinhos da China. Yuri, falam bem o movimento para hoje. Muito boa noite, Rui. Estás bem? Fiche. Olhem, boa noite a todos. Estou farto de fazer esta intro de merda, pá. Boa noite. Isto não faz... Hoje temos o quê? Hugo Strada, quem pode, pode, com o Miquel Carrera. Vamos ver? Vamos sim, senhor. Estou bem da curioso, pá. Dá-me só aí. Com a alma foi bem da ficha. Foi bem da louco, pá. Curti bem. Bora lá. Isto aqui está bem, aqui. Está, está. Fico triste é porque isto nome já existe, meu. O Quem Pode, pode, pá. Mas é menos conhecido que o Hugo Strada. Está tudo bem. Vá, vou. Um, dois e... Ok. Sejam bem-vindos ao meu podcast, Quem Pode... Ah, caralho. O Hugo Strada está com risalto. Diferente. Está aqui uma espécie de Roberto Leal do metal. Será isto? Já, já, já. Ou... Pronto, Roberto Leal teria uma túnica. Descanso em paz, Roberto Leal. Sim, grande abijinho. Teria uma túnica. Aham. Mas aqui não. Estamos com o branco. Vamos manter o branco. Cabelo também meio aloirado. Cabelo, na altura que eu usava este cabelo, já usei parecido, pronto, assim, espetado para cima. Era o oriço. O quê? O oriço cacheiro. 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 O oriço cacheiro. Pai, eu digo cacheiro. Pois. Mas sim, estás a dizer do metal? Sim. Mas pronto, é um Roberto Leal do metal porque o teu cabelo está, um canalho, assim meio doirado também. A mim faz-me confusão sempre. É a diferença de tons. De barba para cabelo. Também. E o pessoal, e sobrancelhas, o pessoal quando pinta o cabelo de loiro ou qualquer coisa e eu também pinto tudo. É. E o meu convidado de hoje é uma pessoa que eu considero um amigo e ele tem mais de 16 anos de carreira. Carreira. E tem mais de, tem quase meio milhão de seguidores no Instagram, mais de 900 mil no Facebook, 100 mil no TikTok, que eu já percebi que ele está lá. O que é isto? De quase 16 anos de carreira. Bom, vamos falar de seguidores. E tem, isto agora é uma cena, não é? Pois, é isso. É apresentar uma pessoa e dizer aos seguidores. Que te sabes melhor do que eu. Sim. E é uma pessoa que eu considero mesmo uma honra ter aqui. O meu convidado de hoje é o Miquel Carreira. Muito obrigado. Obrigado. Estou aqui contigo. Obrigado. E aquilo que tu disseste é sentir exatamente o mesmo. Já nos conhecemos há uns anos e tenho muito respeito e admiração por ti. Portanto, é um prazer estar aqui a falar contigo. Muito obrigado. Essas palavras tocam-me muito e posso dizer-te, já te disse pessoalmente, que até devido a tudo o que se passou comigo, uma troca de olhares que estiveste comigo no concerto Lucas Luco, se calhar foi das atitudes, sem falares ali absolutamente nada, de ficar mais bonitas que já estiveram comigo. Porque o que se trata é muito de amor à primeira vista, não é? Porque ele já colocou a cena do... Pá, vi, olhei para o Ronaldo. Sim, sim, sim. Ele é. Senti, senti que estava ali. Agora, pá, uma troca de... Eu nunca vou olhar para... Ih, eu não quero olhar para o... Para o que se trata é amor. Tu diz-lhe ser. Estás-lhe a dizer cenas ao olhar. Sim. Ai, é incrível. E é ele apresentar o convidado. Pronto, com o elegio ou com o considerto. Sempre. O convidado retribuir. E ele... Retribuir a seguir. Porque ele não consegue. Não. Pá, ainda bem que disseste isso porque eu ainda te amo mais. Exatamente. Atenção. Mas falar sempre um bocadinho dele. Ele tem de ser. Sempre. Porque eu naquele dia. Exatamente. Eu estava no... Pá, no concerto do Lucas Luco. Foi aí. Foi aí. Sem falar... Não falei absolutamente nada. Se calhar mais bonitas que já tiveram comigo. Porque tu, sem falar... Só um bocadinho mais... Desce-me ali um bocadinho de colo. E isso para mim conta muito. E por isso é que eu também estou aqui contigo. E... Vais lançar um single, certo? Completamente à toa. Depois esta pergunta. O que será para além disso? Também é... Disso que falámos. O quê? Calças, não é? Calças. Estas... Estas o... Eu não estava à espera. O que é isso não se ouve? Eu não estava à espera de passar daqui para aqui. Pois é. Desta cintura para cima, para a cintura para baixo. Eu para Zoom. Para uma reunião de Zoom. Estava fixe. Estava. Estava. Para apresentar o telejornal. Da cintura para cima estava fixe. Para apresentar o telejornal. Para baixo. Está prontinho para ir para a cama. Isto é verdade. E é bacana. Estavas-me sem palavras, Paz. Sim. Esperai, desculpa. Eu me interrompo. Por isso é que eu também estou aqui contigo. E... Vais lançar um single, certo? Agora deixas-me sem palavras, Paz. Sim, sim. Vou... Eu li... Eu li a palavrinha. Impressionou-se. O Miquel já está triste desde que começou a entrevista. Ele está meio triste. Ele está emocionado. Qual uma cena, pá. Não faz um concerto de Lucas Lucas. Já está triste. Estamos a juntar pessoas. Caralho, lindo. Um novo tema. Já não lançava algum tempo. Eu estava com... Caralho, ainda... Ele está a gagojar, primo. Ele está com... Está atentivo. Está... E ao fim e ao cabo, é um retomar aqui de um... Da música, não é? Sim. Portanto, durante... Durante... Como tu disse, já são 16 anos. E houve aqui uma pausa que senti que era necessária para mim. Portanto, precisava desse tempo por várias razões. E estou muito, muito satisfeito com este novo trabalho. Não quis que fosse na pressão. Porque acho que a pressão existe sempre em necessário. Sentiste prazer em... Em fazer esta pausa mesmo? Sentiste que te fez bem? Sentir... Porque, imagina... Eu, no processo criativo, eu acabo por escrever bastante. Mas também trabalho com outras pessoas. E, inicialmente, o disco tinha uma direção totalmente diferente do que aquele que é neste momento. Era o quê? Era o quê? Era mais lucido. Era o Kizomba. Era o Kizomba, o... Mudei tudo. Ninguém conhece o estilo de Miquel Carrera. Ninguém. Não era eu. Ok. Não era eu e... E precisava de tempo para pensar, ok, a direção certa não é isso. Não é isso que tu és. Não é isso que tu queres. Portanto, vais fazer as coisas com calma e... É preciso. E é isso. E isto, que vai ser agora este álbum, que eu já ouvi alguns temas, és tu. Sou eu. Sou eu e eu gosto. Já ouvi alguns temas, aqui ainda há um... Claro, claro. Somos amigos. Close friends. És tu. És tu. E ele agora... Ou ainda estás naquela cena de fazer merdas que não eres tu. É pá, foda-se. Ou agora... Não, não. Bárbara Bandeira é o que está no pior risto. Sim. Mas eu ainda tenho que mandar... Pensou um bocadinho eu, Bárbara, Toy. Sim. Tenho ali uma ou duas faixas que vou para Toy. E DJ Telly. E DJ Telly, exatamente. Sim, que faz sentido, né? Porque eu acho que no final do dia... Ah, mas agora já estou a ficar... A sentir-me mal, porque ele continua meio a chorar, pá. E depois, pronto. Pode estar cansado, primo. O que é que se passa na vida... Sim, mas pode estar cansado. Dá uma sensação que ele teve um dia inteiro de estúdio e veio para aqui. Ok, é hoje, não é? Ok. Sim, é pá. Também estás a ser entrevistado pelo Gustavo. É normal. Que haja uma lagrimita. É cair. Grande trabalho. Não ligas ao meu companheiro também. Paulo, que é quando tu... E é aquilo que fizemos hoje, não é? Tudo que ações, tu tens que acreditar a 100% no que estás a fazer. Eu acho que a única forma de tocares as pessoas em casa, de alguma forma, é quando... Estes autêntico. Exatamente. Exatamente. E tu és. Mas tu és autêntico. Eu acredito, sim. Acredito... É isso que eu te queria perguntar. Há muita pressão quanto... Eu sei que tens, não é? Porque és um profissional. Agora, eu queria-te perguntar. O facto de teres o teu apelido e toda a carga de seres filho de quem és, quando estás a lançar uma cena para fora, tipo uma release como esta, tu sentes ali uma tripla pressão, se calhar? Não, sabes que... Nesse aspecto, não. Eu durante os primeiros anos da minha carreira, se calhar, sentia essa pressão, porque eu acho que é inevitável sendo... Sentiste muito ao início? Sim, senti. Mas eu acho que isso é inevitável. Imagina, eu tenho muito orgulho no meu apelido, muito orgulho no meu pai, muito orgulho em tudo aquilo que ele fez, porque simplesmente é mérito dele, não é? Portanto, e para sempre, serei sempre o filho do Tarim, e não levo isso a mal, porque é o meu pai, não é? Portanto, e tem toda a trajetória. Não, mas não para mal, acho que é... Acho que as pessoas de cá têm até que respeitar-me. Ele estava... O Miquel. Ele estava a falar aí bem, e gostei da resposta dele, e até... Já, é óbvio, vão ser sempre associados ao Tarim em carreira, mas já passou muito mais essa cena, não é? Já, já, ele já tem... O Miquel até é o mais velho, portanto, o David já não... Sim, sim. Só o David já passou isso, não é? Já. Eu acho que sim, que é isso, eles estão a fazer a cena deles, e bem, e... Mas claro. E a TV também dá-lhes uma grande ajuda. E eu já não ligo, tipo, é o pai, e há dois filhos. Também não. Já. E o David é mais diferente do estilo de música. Quer dizer, não sei bem. Sim. Não sei bem, também não é isso. Também não acompanho. Porque existe... Tens muito mais a provar, às vezes, porque nós sabemos o pensamento da malta, não é? Sim, sim, mas... E acho que isso causa e deve ter causado muita pressão ao início, se calhar. Sim, imagina, eu tive a sorte de trabalhar com o Enrique Belénsias, e falamos sobre isso. Só fui ao cabo, acho que nós tivemos percursos um pouco semelhantes. E eu acho que essa pressão do apelido é uma coisa que existe, e que tu não pôres... Mas é ali o pai ou é ali o Enrique Belénsias? É ali o Enrique. Ah! É ali o Enrique. Que eu era... Quando se fala em comparações... Tu eras o quê? Quando eu era novo? Aham. Pá, eles chamavam-me o Enrique Belénsias. Essa música é do Enrique. You can save myself less. É que faz? É assim? You stand sick, not suffering. Já não me lembro bem da letra. Mas é isto, é do Enrique. Tu não é este som que ele faz com a Kornikova? Sil, o quê? Ficou a conhecer a Kornikova? É... Xarapo... Não. É Kornikova, é. Não, Xarapova também foi. Te parece que está estranho. Qualquer nome que tu digas com o OVA era jogadora de ténis. Que é bem estranho. Não, mas era Kornikova. Não era Kornikova. Está bem, era, ou Rui? Olha. Olha, o que é que eu ia dizer? O Hugo Strada. Estás aí? Estás comigo? Sim, sim. Estava só aqui. O Hugo dá-me a ideia de... Ele pergunta uma coisa. Sim. Imagina. Gostas do Hitler. E se o Miquel responder sim, ele vai dizer sim. Também é possível bastante trabalho. Ou seja, ele vai sempre concordar com tudo. Mas é isso. Mas ele tem amigos por causa disso. Claro. Preocupar-te demasiado com isso. Na altura de um lançamento, o que é que eu sinto? E há pouco falámos sobre isso. É uma ansiedade e tentar perceber como é que o público vai reagir ao novo trabalho. Mas eu acho que essa pressão também é importante. Claro. Como é que foi nascer em França? Como é que foi? Foi... Ah pá, foda-se. Não, a gente está a embirrar porque é o Hugo. Pois é, ok, ok. Então vá. Não é? Imagina que és o livro. Como é que foi nascer em França? Bem, grande pergunta, caralho. Como é que foi nascer em Portugal? Foi. O que é que tu te lembras dessa altura? Tive uma infância fixe. Andei na escola. Sim. E como é que tu achas que foi nascer em França? Pois. É mais ou menos isto, não é? Exato. Em vez do que disto reiço. Imagina, eu nasci e vivi lá 15 anos. Portanto, grande parte... Pô, está tudo ok. Normal. Normal, é. Minha infância foi... Como é que foi vir para Portugal? Isso, agora. Faste 15 anos em França. Boa questão, olha. Miguel. Como é que foi vir para Portugal? Exatamente. Que boa questão. Pô, Hugo, se quiseres eu estou aqui também. Gostos writers. Porra. Em Paris. Portanto, é a minha primeira língua. Fora que eu fiz os meus primeiros amigos. Tu aprendeste português em simultâneo? Aprendi, aprendi. Era aquele aveque. Aquele sotaque português, assim, com influência de francês. Sim. Mas sim, tenho boas recordações. Foi lá que eu cresci. Lá os primeiros amigos, família. Portanto, vou lá algumas vezes, não com tanta frequência, mas gosto imenso de lá. E sempre viste que tinhas o pechinho da música, sempre sentiste isso? Sim, senti desde cedo. Desde os meus 10 anos. Sim. Na altura não era nada certo. Na altura andava só a fingir que era cantor. E foi quando eu comecei a tocar piano, guitarra também. Portanto, foi mais ou menos por volta dos, sei lá, 15, 16 anos que eu tinha certeza que eu queria seguir este caminho. Tu sabes tocar piano e guitarra, não é? Aliás, já ouvimos aqui. E isso ajuda-te a compor. Ou seja, isso é um motor para poderes compor com mais facilidade? Sim, sim. Eu acho que... Sabes que das coisas que eu... Há duas coisas que eu gosto imenso. É escrever... O que será devia saber a resposta? E estar em palco. O que será devia saber a resposta a esta pergunta? Porque ele também é um grande compositor português e tem os seus temas a nível do trap. É quase uma pergunta a mais por curiosidade. É isso, é isso. Porque o que será devia saber também, como o Miquel, o que é que é compor uma música e coisa. Melhor não. Mas isto são gostos. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Eu acho que a parte da escrita é quase como uma terapia. Eu acho que é dos momentos mais solitários. Tu escrevemos sozinho? Tu gostas mais de escrever sozinho ou...? Depende, depende muito. Mas eu inicialmente muitas vezes começo a escrever sozinho. Sim. Mas acabo a canção com outra pessoa. E vou explicar porquê? Porque muitas vezes eu começo, mas não acabo. Eu sei. Isto acontece muito. Daí artistas como o Miquel, o David, tem pessoal que ajuda a apoiar na escrita. E acontece muito. Imagina, as músicas deles, por norma, têm três quadras e o refrão. Fazes a primeira. Sim. E depois, como é que vais? Eu não consigo mais. Pá, e às vezes é preciso vir aquela luzinha... Olha, eu já escrevi aqui esta palavra. Vamos todos juntos. Exatamente. Exatamente. Faz sentido. E o Hugo também devia ser artistas. Mas pronto. Sou igual. Quando tu és... Sou igual. Ah pá, que deixa! Mais uma coisa... Que deixa! Mais uma coisa é o Miquel Carreira. Pá, que pode nem escrever nada e escreve-me e ele canta e ele é o artista e tudo bem. Oh, quem é que escreve contigo as tuas leiras? Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. A quem? Foda-se. Este sapo. Eu pá, também não sou ninguém para falar e depois enrique-me comigo próprio e por isso é que eu odeio... E há de querer ir contigo próprio e dizer assim, pá, isto está uma treta, isto está não vale nada. Portanto, é importante teres confiança com uma pessoa nesse processo que te diga, pá, isso ao final está bom e vamos continuar e vamos acabar isso. Mas geralmente começa sempre a escrever sozinho. Como é difícil, às vezes, uma pessoa observar-se de fora, não é? Porque tu, às vezes, estás à gente a dizer isso está grande som, isso é incrível e tu... Eu já não sei o que é que é grande som, o que é que não é, é porque tens essa dificuldade também, sentes isso. Ou às vezes... Às vezes eu acho que a parte da pressão também é tramada, não é? E principalmente quando tu és demasiado exigente contigo próprio, às vezes é bom, mas às vezes pode ser uma... E eu acho que nesse aspecto, na parte da composição, é importante as pessoas que... Existe alguém que não seja demasiado exigente consigo próprio? Não. Esta frase é dita por toda a gente. Não. Toda a gente diz isso. Nunca ninguém disse assim, pá, não é? Não. Tu não exigis muito de mim próprio e eu é... Não, não. O vai. Toda a gente é exigente consigo próprio. Está fraquinho, vai na mesma, não faz mal de todo. Para já, de quem tu gostes, pessoas que escrevem, nas quais talvez realmente são pessoas que podem realmente trazer coisas boas, e ao longo da minha carreira não foram muitas. Eu tive o Ricardo Landon, que começou no início, tive o Paulo Martins, e mais recentemente tive o Nuno Rebaio, o Maninho, portanto foram pessoas que... Tem que dizer, pessoas que tu também gostes de trabalhar, não é? Sim, sim. A frase do Hugo é um artigo sol. Quando começaste? Foi em 2006, não foi? Comecei em 2006. O duplo. O duplo também. Sim. Tinhas a noção que ias fazer algo do tipo, do género, chegar à América Latina, como chegaste, ou fazer algo fora do território nacional? Está a ficar chato, pá. Está a ficar chato. Não, mas isto é não vou perguntar. Mas vou-te ser muito honesto. Fora do território nacional? Sonhava com isso. Sonhava? Mas vou-te ser muito honesto, imagino gravar com o Henrique, que às vezes é uma coisa completamente impensável, não é? Eu vou agora tocar num assunto para fazer aqui um pulo. O David também gravou com o Snoop Dogg. Pá, eu estou aí a dizer isso. Até hoje estou parvo com esse feat. Mas já falámos aqui. Snoop Dogg diz que leva 500 mil euros por feat. Então é uma questão de juntar dinheiro. E mais 500 mil com um videoclip. E não é por feat, é por 16 barras dele. Num fundo. Ok. E mais 500 mil para vídeo. Cara, eu não sei. Se calhar ele simplesmente sempre quis trabalhar com o David Carreira e fizeram uma... Olha, eu acredito em tudo, Yuri. Estamos a ver neste momento um piano andar de skate. Eu também nunca tinha visto um piano andar de skate. Patins, pá. Pois é, patins. Muito lindo. Tá? Tá, vamos, vamos. Vamos dizer o que é que foi aquele episódio do telemóvel. E o gajo estava maluco. E o gajo passou assim... Para quem não sabe explica lá em casa. Tu estavas em pleno... Estava em pleno concerto. Não ative-se com ele. E de repente pegou o telemóvel para fazer um vídeo. Quando eu faço frequentemente os concertos. E o Henrique pensou que era o telemóvel de uma fã. Portanto, basicamente pegou no telemóvel e voltou a tirar para o público. O que é que tu sentiste? Não, é que de repente vejo o teu telemóvel a voar em estômago. E pensas assim, estou tramado. E naquele momento pensei em várias coisas. Já vou parar o concerto. E na próxima estava a começar a porrada com o Henrique aqui no meio do concerto. Porque é... É lixado, não é? E o que é que ele disse? E é cagado da merda, puta. Eu não sabia disto. Eu também não. Pá, incrível. Mas viste o que é que é o telemóvel do... De Miquel Carrera. Voar assim. Desbloqueado. Estar a voar para o... Pois que ele estava a filmar. Para o meio do público. Ele estava a filmar. Estava, estava. Aí... Tens WhatsApp, tens Instagram, tens tudo. Aí fazia logo um story. Então... Peraí, deixa ver o que aconteceu. Não, no final disse. Olha, desculpa. E tu, como profissional, queres, continuaste. Continuai, continuai. Mas vai dar para o quarto. E apareceu aquela nova. Felizmente apareceu. Felizmente apareceu. Aí vai. Mas não te vou dizer, são momentos de pensar que estou lixado, não é? É, acredito. Mas essas imagens correram muito, porque isso foi muito... Correram. À toa, completamente. Houve um monte. Diz-me uma coisa. Em termos de... Falámos agora de Henrique Iglesias. Lançaste agora o single com o teu irmão e com o Terry. Com quem? Há alguém que tu queres que esteja assim nos planos imediatos de fazeres um feat que seja mesmo um sonho. É isso. Há vários, não é? Há vários. Tens o... Olha, o Sebastião Niatra, com quem já gravei. Que à partida vamos... Ah, então já gravaste. Quem sabe se não vai... Não é o meu. O meu está daquele lado. Pois é, mas... Qualquer das... Está tudo bem, irmão? Está tudo. Iamos para andar à bolha, mas não aconteceu. Porra. Porra. Ah. Estou a salir ali. Estou a salir ali e deu-me do de burro. Como é que a música deu a volta ao mundo? A minha questão é esta. É esta. Ah, pá. Desculpa, é mais. Momentinho. Giro. Bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá neste novo disco. Estou a acabar também. E depois há vários artistas que eu abrimo imenso, como o Luan Santana, por exemplo. Como, sei lá, por exemplo, em França, tens um artista que eu mato para o Carrá, também que eu gosto muito. E eu acho que, principalmente, eu acho que essa partilha, cada vez mais, eu acho que isso é bom acontecer, não sei? De, se calhar, contínuamente... Sim, claro que sim. Tudo que tu disseres, eu vou dizer que sim, portanto... E o que ficou meio triste. Não apareceu o nome dele. O nome dele não veio aqui à barra. E essa partilha é importante acontecer, porque... É, porque... Dinheiro. Atrás era muito mais difícil, conseguires gravar com um artista, com um artista como o Henrique Iglesias, por exemplo. Agora é mais fácil. E, neste momento, não é fácil, mas... Boa, é fácil chegar a ele, mas haver aqui um câmbio de pessoas de várias nações de fazerem projetos é cada vez mais fácil. Pessoas de várias na finalidade. Principalmente, eu acho que na música portuguesa, antigamente, era muito mais difícil tu gravares com aquilo e com aquilo, porque havia sempre aquela coisa de dizer, pá, eu sou pop, tu és rock, tu és o fado e não vamos andar aqui a misturar as coisas. E eu acho que hoje em dia essa abertura, eu acho que ele só é bom para a nossa música. Eu sou contra isso. Eu acho que, quando tu fazes um feat, é algo único. Tu crias ali uma sinergia que nunca mais vai acontecer com ninguém. Porque a tua energia daquela pessoa é impossível recriar. Dois segundos. Eu tenho que fazer um feat com a outra pessoa. Mas não é a tua vaga, não é a tua energia. Olha, aqui concordo inteiramente com... Eu acho muito interessante isso quando acontece, especialmente quando acontece organicamente, mesmo por as pessoas se identificarem e quererem trabalhar juntas. Porque, às vezes, são os convénios ali das labels que, às vezes, expõem ali a situação em cima da mesa. Mas, quando há essa vontade, a pessoa vai atrás, eu acho isso muito top, porque se cria ali uma cena única. Sim, imagina, todos os feats que eu fiz foram diretamente com os artistas. Tanto como o Henrique, o Thierry, agora, neste novo trabalho. A favorito, consegues? Eu tive que falar com o editor e com a produtora, mas lá conseguimos. O gajo é tramado. É tramado, é tramado. Mas não foi fácil, mas lá, mas conseguimos, conseguimos. Ele é muito diva, não é? O David é boa diva. Mas é... O quê? O quê? Ele é muito diva. É tramado, é tramado. O editor e com a produtora. Vamos fazer a gressola. O David foi um pouquinho mais complicado. David? O irmão. Foi complicado fazer o soco com o irmão. Ah, estava... O David foi um pouquinho mais complicado. Mas era com o David Beckham. Estava de Altene. Não houve David, não houve David. Muito difícil, não é? Lá conseguimos. O gajo é tramado. É tramado, é tramado. É tramado. Já foi fácil, mas conseguimos, conseguimos. Ele é muito diva, não é? O David é boa diva. Mas é... Não, mas é... Eu acho que tudo é mais fácil, mas quando tens o contacto direto com o artista, não tens aquela coisa de... Sei lá, qual é a expressão de tipo de fábrica. Dizer, ok, tens que publicar e tens que fazer. Quando é relação em pessoal, eu acho que tudo é mais fácil. Qual é o teu single favorito? Consegues ter assim? Caralho, eu ouvi signo. Juro que ouvi signo. Quase. Os meus, isso é complicado, não é? É que vamos ter um filho. Estás a ver se as partes não me interessam. É perguntinhas de merda, pô. E não só, mas eu acho que principalmente o Porquê Neti Amo. Portanto, se eu tivesse que escolher uma música que... Ok. Que, sei lá. Que não é assim. Não é definir, mas que eu acho que marcou bastante a minha carreira é o Porquê Neti Amo. Sem dúvida. Ok. Sem dúvida que é... Claro. É isso que a pessoa ouve e lembra-se logo. Praticamente, infelizmente, tem sido os teus maiores sucessos. Acabou um refrão. Marcou ali uma altura mesmo importante. Como é que foi... O quê? E agora queria... Vou passar aqui da parte do single. Como é que foi conhecer o amor da tua vida? Onde é que conheceste a Laura? Onde é que vocês conhecerem? Olha, a Laura conheci numa entrevista. Na altura ela estava num programa e foi-me entrevistar num disco que eu estava a lançar, que era o Viver a Vida, onde estava precisamente o Porquê Neti Amo. Sim. E na altura não passou muito... Muita bola na altura. Ela não passou? Não, zero. Zero. E tu gostaste logo? Eu fui. Gostaste logo. E depois? Quanto tempo? Depois falei com a minha agente na altura e só fez-me arranjar no nome daquela miúda. Pois, porque isto é assim, porque isto é assim, para estes casos, isto é assim, vão-me entrevistar. É pá, gostei da rapariga que me entrevistou. Pistó, depois dá o número dela, se faz favor, que eu gostei. Vamos fazer essa merda com a bolinha. A bolinha? Oh, olha, arranjamos lá, não sei o quê, não sei o que mais. Sim. Põe o número de alguém, não vai ser de certeza. Mas temos de ter entrevistas. Tudo bem. Nunca faríamos isso. Não, claro que não. Nem precisamos. Claro, porque estão bem. Mas pronto. Quero arranjar, depois manda mensagem, arranjar uma desculpa a qualquer que tinha que gravar um videoclipo e que ela tinha que entrar. Ela acreditou queitadinho. Pois, os músicos fazem muita esta merda. Queres entrar no videoclipo? Aí, é bem, queres entrar aqui no videoclipo? Sim, eles fazem sons de propósito. Para chamar. Para chamar para o videoclipo. É isto, isto acontece. Mas funciona. Funcionou, então, olha, 10 anos. Pumba, uma relação, ainda bem. Para vários. Um casal lindo. E como é que foi? Ter a Beatriz. Como é que foi ser pai? Sabes que eu costumo dizer que eu acho que há um Miquel Leandres e depois de ser pai. Eu costumo dizer também, não é? Isto é uma entrevista de frases feitas. É ver quem é que consegue dar mais frases feitas. É. Dizer. Ok. Mais calmo. Sim. Mais ponderado. E principalmente de tentar... Quando eu digo mais calmo, é no sentido de tentar aproveitar cada momento com ela. Mesmo se às vezes é difícil, com a profissão que eu tenho. Tira-te muito tempo. Não. É difícil porque... Porque eu só estou a dizer do quê? Como é que ele se chama, que eu já me esqueceu? Hugo Strada. Eu foda-se. Ok. Eu estava aqui numa vaio. Já, bora, bora. E agora estou a voltar. Bora lá. Vou voltar para a vaio. Vou voltar. Por isso, senhores. E não condeno porque hoje percebo perfeitamente. Claro. Nós, na altura, estávamos em Paris... O que me irrita é o claro e quando ele franze aqui a testa e a sobrancelha, sabes? Repara-me quando ele diz claro. E não condeno porque... Porque ele leu... Desculpa. Ele leu. Claro. Ele leu. Como é que se faz entrevistas? Ele leu que o entrevistador tem que se mostrar interessado na conversa. Então é isto que ele está a fazer forçosamente. Certo. Isso é perfeitamente. Claro. Nós, na altura, estávamos em Paris. Ele estava cá, passava cá há muito tempo e eu passava por passar pouco tempo com ele. Portanto, hoje em dia, tento gerir-se da melhor forma e ter tempo de estar com ele e quando estou, tento mesmo desligar completamente de tudo. A segunda pergunta era exatamente esta. Era se depois de seres pai, se deste mais valor aos teus pais e se percebeste algumas coisas? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí, como toda a gente, é pá, pronto. Foda-se, eu não vou conseguir ver isto. Eu acho que é foco. O quê? Acho que é... Com as mãos constantemente. Sim. Sim. É um amor, acho que deve ser a verdadeira forma de amar, não é? Eu não sabes. Eu acho que é foco. Ele não sabe. Tem o Mateus. Tem o Mateus. O cão. Ah. Já trocou, mas me trocou o cão. Deu outra em retoma. Sim, sim. Deu outra em retoma. É, não é? Sim, sim. Sim. Nós sacrificamos tudo em prol de um ser que ainda nem sequer está formado ali muito bem, que não tem nada, mas nós damos tudo ali. Deve ser mesmo muito bonito. Sim, não é? Então, eu diz-me uma coisa. Como é que foi a experiência no The Voice? Quem é que era mais... Quem é que era mais difícil de aturar ali dentro? Marisa Lige. É, não é? Não, mas eu gosto muito da Marisa. Sabes que eu adoro a Marisa e temos uma relação... Sabes que eu e a Marisa inicialmente... Marisa, desculpe, sabes que eu gosto muito de ti. Inicialmente chocamos um bocadinho... Não é chocar, não tivemos uma ligação de imediato. Sim. Mas depois, pouco a pouco, fui percebendo realmente que é mesmo muito boa pessoa. Nota-se isso. E ganhei... Ah pá, vai para o cara. Eu não aguento mais, eu não aguento mais as tuas, pá. Ai, o caralho. Não aguento mais o Hugo. Eu estou-te a dizer, um dia que um gajo esteja com a moral de embaixo e o caralho, com falta de confiança... Vai falar com o Hugo, pá. É tal e qual. Hugo, ajuda-te nisso, pá. Tal e qual. Foda-se. Então vais mais para baixo ainda, está muito bem. Não, não, acho que vais para cima. Vais para cima. Isso não é muito inserível. Não é competitiva também. Exatamente. E tu também. E também eu. Portanto... Eu via. Eu via. Eu acho que ainda sou um mentor com mais vitórias com a Marisa. Não, se calhar acho que é a Marisa. Se calhar é tu. Eu acho que és tu. Estás a ver, Hugo? E depois cais nestas. Que é? Nem ele sabe bem o que é que está a dizer. Tu concordas e depois... Não, eu acho que és tu. Tu também. Eu via. Eu via. Eu acho que ainda sou um mentor com mais vitórias com a Marisa. És. 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 Acho que é a Marisa. Acho que é a Marisa. Eu 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 via. Foi a Diolinda e o Fernando Daniel. Sim. E... Mas sim, tenho boas recordações no programa. É um programa que, no qual eu cresci muito, não tinha experiência nenhuma em televisão. Portanto, eu acho que isso também para mim foi importante. E depois diverti-me imenso a fazer aquele programa. Eu ganhei muitos amigos, apesar de já não estar no programa neste começo. Sim. Mas ganhei uma família. Portanto, respondendo à tua pergunta, foi muito bom para mim. Foi. E como é que é a tua relação com as pessoas que passaram por lá? Com os cantores? Com as pessoas que passaram por lá e que tiveram na tua equipa? Que tu, se calhar ainda hoje, tu reconheces? Tu nutres ali algum... Tens ali algum apadrinhamento por alguém? Há pessoas que tu mantens uma relação ou não? É assim, eu acho que como em tudo na vida, tu tens mais ligação com uma pessoa do que com a outra, não é? E ganhei aqui... Não estou com uma relação de mentor e concluído. Vamos aqui para este sítio. Eu gosto desta parte aqui. E eu que amo música, que eu gosto sempre de compartilhar com os... Oi? E diz-me... Não é? Oi? Sempre com o trabalho de equipa. Portanto, portanto sim. É agora, agora. Sou igual também. Sou igual também. E diz-me... Não é? Eu não gosto de fazer as coisas sozinho. Aliás, dá para ver que eu podia estar aqui sozinho e eu gosto sempre de compartilhar com os meus e gosto sempre... Acho que não sabes. Há diferença de não gosto... Não sei fazer só assim... Não preciso de alguém. Fomos mais fortes e acho que, sinceramente, tenho pena, e eu que amo música, que o português não dê mais valor a quem canta ou aos novos cá. Por exemplo, nós agora, se for preciso, ligamos a rádio e um fulano qualquer do Reino Unido lançou um hit e... Ai, pô, caralho. Ai, é completamente mentira. Cada vez mais... Isto é mesmo. Esta tua frase está igualdinha ao teu cor de cabelo. Juro-te, sem disfarce nenhum. Sério. Ai, a puta, a tua rádio é... Acho que é das alturas. Hoje em dia é, tipo, é só música portuguesa. Não é só, não. Não, não é só. Isso é mentira, há muita brasileirada. Mas tens boete portuguesa, não é? Não, e os portugueses estão pôs a valorar a música portuguesa. Quando é bem feita? A Namora. Ué, caralho. A Namora, não é? Foda-se agora. A Namora? Fadi isto, é? A Namora. Marisa. O Salvador. Ai, caralho, não dá orgulho. O coice, pá. Preciso perder. Pois é, desculpa. Slow Jay. Slow Jay, foda-se. Ai, caralho. Incrível. Ai, caralho. Os primos. Pá, o pessoal sabe. O pessoal sabe distinguir. Estás a ver? Exatamente. Balelas. Balelas. Estou-lhe a cá. E a seguir mete um bilhete à venda no Altice. E nós compramos aquilo, um preço exorbitante. E esgotamos uma sala. Mas eu acho que os nossos, a música portuguesa não é validada pelos portugueses. Como os brasileiros validam e como os internacionais também validam. Não, isso é uma estupidez. Como portugueses precisávamos muito. Como os brasileiros e como os internacionais. Ele disse. Os nossos, a música portuguesa não é validada pelos portugueses. Como os brasileiros validam e como os internacionais também validam. Mas, como portugueses, precisávamos muito de aprender a validar os nossos valores e os nossos cantores da mesma forma que os de lá de fora fazemos e como nós fazemos aos de fora. Os de lá de fora fazemos. Não notas isso? Não notas isso? Sem olhar o Miquel. Pois, o que é que está lá a dizer? É assim, os brasileiros devem ouvir música brasileira. Na casa, isto é horrível. E devem ouvir outra. Isto sim senhor. Ainda bem que é brasileiro. Adoro. Não sei. É horrível. Eu adorei. Adorei esta coisa. O Miquel está agora. Epá, foda-se. Eu não posso queixar muito que eu te vi. Caraca. Está a chegar o verão. Nunca senti isso que estás a falar. Faço uma cena de entrevistas. Esgote sempre. Esgote. Imagina, eu acho que na música portuguesa, eu acho que o público português, eu acho que é muito receptivo àquilo que nós fazemos. Boa. Boa. Também percebo o que tu dizes, mas eu acho que... E com o que se trata, vai. Já mudar de opinião com uma rapidez e acabamos a ouvir. Deixa ele mudar. Exatamente. Se ele mudar... Já chega. Ouvimos todos os discursos. Os portugueses não dão valor para se acargar a veira a falar. Ou se fazem o hit e vêm cá vender o altíssimo inteiro. Sim, exatamente. Repara bem. Vamos ouvir então. Assim, nos últimos anos, eu acho que as mentalidades mudaram bastante. Concordo. Abriram-se um bocadinho. Exato. Obrigada. Ouvi, rapaz. É, pá, disfarça ao menos. E o cabelo. Desculpa, desculpa. Pois é, aquilo não devia ser feito. Tinha um reiozinho. Tá, tá. São-se os horizontes e eu acho que hoje em dia a malta aceita perfeitamente quando é bem feito. Eu acho que nunca tive aquela coisa de cantar pop, rock, fado. A partir do momento em que é bem feito, eu acho que as pessoas acabam por se reverem o que estás a fazer. É, pá, olhem. É, pá, é incrível, pá. Adoramos, estuco. Hugo deve ser gêmeos. Deve ser gêmeos. Portanto, está aqui, como está ali, está... É, pá, o que deve, estás a ver? Exatamente. Hugo é uma peça. O que eu tenho a dizer? Uma boa peça. Terminamos por aqui, não é? É verdade, companheiro. Para a semana há live. É verdade. Também companheiro. Termino às 22 horas. O que é que foi essas aspas? Até tínhamos mais ou menos... Não. Nunca começámos às 22. Mas não começa aquela... Nem isso, às 22? Não. Às vezes. Não interessa. Vamos ter... Vamos ter convidado. Vamos ter convidado. Vai ser duas... Duas não. Vai ser duas lives... Sim, duas lives seguidas com convidado. Porque tivemos duas seguidas também sem convidado. Ora, aí está. E foi péssimo e estamos a ver se é menos péssimo agora. Um beijinho grande para todos. Gostamos muito de vocês. Atenção. Subscreva o canal. Do Hugo. Não subscreva o nosso. Um beijinho grande para todos. Vão para o caralho. Anda, apoio. E o abraço também. Olhem, vamos então ver o quê? Jantar para duas pessoas com um euro em uma hora. Vídeo de Tiagovski. E eu tenho experiência em cozinha, lavo pratos, sou bom a limpar. Queria ver se não era possível fazer uma troca de um serviço meu de limpar, lavar a bolsa, cozinhar alguma coisa e troca de alguma coisa para a gente jantar. Faz divulgação, eu faço divulgação tanto no Instagram que no meu pai. Ei, mano, não estás a gravar isto que eu estou a ver? E ele mandava a cartada do Tiagovski. E é tu? Como ele? O Tiago também foi. Ele também errei o nosso, pronto, o nosso mais que tudo, o nosso grande daqui. Pá, foda-se, em meia dúzia de frases consegue-se perceber que está ali um bacano. E há outro, que em meia dúzia de frases consegue-se perceber que está aqui um boneco. Já tem latina? Já. Estou aí, Alpino. Olha o Diogo no boteco a trabalhar. Acho que o meu. Tô na vina. Tô na vina. Esqueci. Pois foi, está ali com falta de alguma coisa. Deitar descascar batatas. O Diogo foi trabalhar, o Guadalho foi em troca de stories. Jesus, ok, estou curioso, estou curioso. E aí, Alpino, como era o Diogo no Diogo, ainda vim buscar uma sabermenada por... Isto está cheio do caralho, pá. Serve-me. Ai, ai, tio. Eu não tenho que ir. Serve-me, tu serviste aquele boneco e agora estás a pedir peso bacana de servir. Serve-me. Quando eu já não tive a trabalhar, ó. Estava a limpar garrafas. Trabalhaste. E tu trabalhaste? Não. Não tem uma história. E tu? Trabalhaste? Trabalhei. Trabalhei o quê? Trabalhei. Aia, bem. Aia, peixe, mano.